Salve a todos com a paz do Senhor. Eu queria estar contando hoje sobre um livramento que o Senhor Deus me deu num culto de rua. A gente estava fazendo um culto de rua, quase toda a igreja junta. A gente estava na rua, e quando a gente está ali na rua, né, era bastante caixa amplificada, era um som bastante alto que estava, gente, tá? Estava quase toda a igreja ali, e os irmãos estavam ali, eu estava dirigindo, estava fazendo ali as coisas, né? E eu fui entregar literatura, porque é uma área que eu gosto muito é de dar literatura. Quando eu estou dando, gente, literatura, aparece um rapaz. Esse rapaz aparece, e ele... Ele... Eu dou uma literatura pra ele. E quando eu dou a literatura pra ele, ele segura na minha mão com tudo, e sai me puxando. Quando ele sai me puxando, eu começo a gritar, só que não dava pra ninguém escutar, porque era muito barulho, que estava ali, gente, tá? Estava igual quando tem aquelas festas, que tem aqueles barulhos que a gente não consegue, né? E gritar, porque é muito barulho. E ele sai me puxando. Entra aqui em casa, entra aqui dentro de casa pra tu fazer uma oração pra mim. Quando eu olhei que ele estava sobre efeito de droga, eu me desesperei. Eu disse, não, não posso entrar na tua casa. E ele era bem maior do que eu, gente. E eu peguei e tentei me puxar. Eu me puxava pra cá e ele me puxava pra lá. Só que ele era mais forte do que eu. Ele sai me puxando. E já estava a poucos metros de eu entrar dentro da casa dele. E eu desesperada, naquela briga ali, eu e ele, né? E nessa hora eu clamei ao Senhor. E o Senhor me ajuda. Nessa hora que eu clamo ao Senhor, aparece uma irmã. A irmã chegou atrasada no culto de rua. E ela passou bem por ali, por onde eu estava. Deus enviou essa irmã por ali. E ela estava com os filhinhos dela adolescentes. E quando ela veio naquela agonia, ela para ali e eu pego no braço dela. Ela disse, o que está acontecendo, irmão? Aí eu fiquei com vergonha de contar pra ela, né? Eu só disse assim mesmo, não, o rapaz que eu entro aqui dentro da casa dele pra fazer uma oração. Mas eu não posso entrar só, me ajuda. Ela pegou. Ela falou, não, irmã, então bora lá, a gente ora. Aí ela entrou lá comigo, os filhos dela todos adolescentes. Aí quando ele viu que ela parou ali, né? Ele soltou logo a minha mão. Ele já soltou a minha mão. Ele ficou meio... Meio coisa. Ele soltou a minha mão com tudo, né? Aí a gente entramos lá, fizemos uma oração. Aí eu não contei nada pra irmã. Não contei nada pra ninguém, porque tinha acontecido ali. Fui embora pra casa. Aí Deus me revelava. Que aquele homem... É... Eu via benzinho na visão. Que ele me levava pra dentro da casa dele. Quando eu entrava ali dentro da casa dele. Ele mandava eu tirar a minha roupa. Ele queria me violentar. Aí... Nessa hora eu tava muito cheia de Deus. Eu levantava a minha mão e repreendia. E ele caía possesso de demônio. O homem, eu saía dali sem ele me fazer nada. Então caiu a ficha. O que era que o homem queria fazer comigo ali, gente? Tá? Ele tava muito desesperado. Muito desesperado mesmo. Ele tava muito drogado. Ele não tava no normal dele ali. Então, gente... Isso aí ficou de exemplo pra mim. Pra que a gente não vá fazer obra só. Você vai pro evangelismo, tenha sempre uma irmã do teu lado. Não solte. Não solte essa irmã por nada. Fique sempre ali com uma irmã. Eu pensava assim... Ah, eu sou velha, ninguém vai querer fazer nada. Não é bem assim, gente. O diabo é sujo pra querer nos envergonhar. Pra querer nos humilhar, tá, gente? Ele faz qualquer coisa. Então, ali... Pra honrar pra glória do nome do Senhor, Deus enviou essa irmã. Deus me deu livramento. Deus me deu escape, tá, gente? Então, quer dizer... Eu continuo fazendo a obra, mas agora com mais sabedoria e mais prudência. Tá? Não entre na casa de ninguém. Não fique sozinha por aí, por cantos e por becos. Tem um monte de gente aqui na plataforma que fica falando... Ah, vai pro beco. Vai pra rua. As pessoas não sabem o que a gente passa lá. Porque, como eles não evangelizam, eles não sabem como é lá... Aí, por isso que eles façam isso, né? Então, gente... Se você for pra rua, se você for pros becos... Se você for fazer a obra de Deus... Vá com uma irmã. Se possível, até três, irmã. Tá, gente? Todo cuidado é pouco. A Bíblia diz... Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que diz assim... Ah, Deus vai na minha frente. Não é bem assim, não, gente. A gente não pode estar tentando ao Senhor nosso Deus. Se você passar por uma situação que você é inocente, Deus vai te livrar. Mas, se você tá tentando a Deus... Um exemplo... Tá rolando um monte de bala perdida. Aí, você diz... Eu vou passar lá no meio porque eu sou o cliente e não vai me acontecer nada. Aí, você morrer... Você foi o culpado. Tá? Você mesmo praticamente se suicidou. Porque você se jogou ali naquela situação. Você poderia ter se resguardado. Não, eu não vou. Porque a Bíblia diz... Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você ver que algo tá acontecendo ali... Não tente ao Senhor teu Deus. Né? A partir de hoje... Não tem mais essa comigo, não. Pode me chamarem de combarde. Pode me chamarem de... Disse daquilo. Eu não tô nem aí. O mais importante é eu, tá? Então... Tudo com modéstia. Tudo com pudor. Com sabedoria. Com entendimento. E Deus, Ele nos livra de todo mal. Quando a gente faz a obra dele com sabedoria. Tá? E com prudência. Eu agradeço a todos. Eu não tô nem aqui. E aí